O Real Madrid não vai mais contratar jogadores nessa janela, apesar de Ancelotti ainda querer a chegada de um novo zagueiro, já que Nacho foi embora e Alaba segue lesionado. Isso já tinha sido informado pela imprensa espanhola no começo da semana, e agora o próprio técnico confirmou isso ao dizer o seguinte em entrevista. O elenco está fechado e não vamos contratar mais ninguém, Jesus Valerro está de volta e o Alaba está se recuperando bem. Fora isso, temos os jovens da nossa categoria de base que estão treinando com a gente, e eles têm qualidade. Nesta posição estamos muito bem cobertos. Sobre saídas, acho que não teremos mais nenhuma. Ninguém quer sair do Real Madrid? Temos um elenco espetacular. É, meus amigos, o Real Madrid queria contratar o Lenyoro, isso daí não é segredo para ninguém, né? Só que não queria pagar o valor que o Lille desejava. Portanto, o Manchester acabou passando na frente e contratou o zagueiro. Aí outros nomes foram ligados ao Real Madrid, como por exemplo, Ricardo Calafiore, mas não teve nada de avançado, e inclusive o zagueiro foi contratado pelo Arsenal depois, tá? Então muita gente esperava que o Real ainda contratasse um novo zagueiro, mas isso não vai acontecer. De reforço só chegou o Mbappé e também o Hendrik, somente reforços para o ataque, tá? Ancelotti já confirmou que não chega mais ninguém, e também não deve sair mais ninguém. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre artilheiro que renovou o contrato com o Fortaleza, Rames Rodrigues está indo embora do São Paulo, vou te falar sobre João Neves, promessa do futebol português, que vai jogar lá no Paris Saint-Germain, Hans Flick contou um pouquinho mais aí sobre o projeto dele lá no Barcelona, bora falar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Hoje a renovação de Luchero foi anunciado oficialmente para alegria do torcedor do Fortaleza, e seu novo vínculo vai até dezembro de 2027. Lembrando a vocês que o jogador foi artilheiro do Leão do Piscina na última temporada, com 24 gols, e nessa daqui ele já soma 22, sendo o artilheiro da equipe. É o momento onde eu me sinto muito bem, como eu falei, o clube ajuda que meu rendimento seja dessa maneira e dessa forma, os meus companheiros principalmente, sem eles não faria os gols que eu fiz. Então eu acho que encontrei toda ajuda trabalhando no clube, que está em crescimento, e isso fez com que eu me sinta bem dentro de campo. Foi o que falou o atacante após o anúncio. Luchero vem jogando muita bola pela equipe do Fortaleza, não é à toa que nós estamos apenas no meio do ano, e ele já está quase superando os gols que ele marcou na última temporada pelo Leão do Piscina. Realmente ele está jogando muita bola, já tinham alguns times de olho nele, e o Fortaleza mostrou que realmente o valoriza, renovando seu contrato. Após muita conversa, finalmente o São Paulo conseguiu chegar a um acordo sobre a reação de contrato com o Rames Rodrigues. Isso foi informado hoje pelo portal GE. O colombiano aceitou abrir mão de 75% que ainda tinha a receber de luvas, e em breve a saída dele deve ser anunciada oficialmente, após a assinatura dos documentos. Lembrando a vocês que o meio campista foi anunciado pelo São Paulo em julho do ano passado, e atuou apenas 22 vezes com a camisa do clube, onde marcou apenas dois gols. Ao todo, nessa fraca passagem pelo time do Morumbis, Rames Rodrigues custou cerca de 15 milhões de reais. O jogador agora deve voltar ao futebol europeu, onde eu já contei para vocês que a Lazio, nesse momento, é o time mais avançado para contratá-lo. Porém, não é o único interessado, né? Nápoles, Celta de Vigo e várias outras equipes também querem o Rames Rodrigues. Nesse momento, parece que ele vai parar na Lazio. Contrato de duas temporadas, com salário ali que gira em torno entre 3 milhões e meio a 4 milhões de euros. Rames Rodrigues não jogou nada no São Paulo, porém, na Copa América jogou muita bola, foi o melhor jogador da competição, e mostrou que sim, ainda joga bem futebol. Resta saber como vai estar a vontade dele quando chegar no seu novo clube, né? Porque isso interfere bastante no futebol do Rames Rodrigues. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, e também ativa o sininho. Aqui, sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Hans Flick assumiu o Barcelona nessa temporada e já mira montar um grande time. Mas é claro que isso daí seria com um projeto a longo prazo e não de forma imediata. Ele se inspira no Manchester City e confirmou isso ao falar o seguinte em entrevista ao jornal Esporte. Aqui no Barcelona, nós queremos fazer algo parecido com o que Pepe Guardiola construiu no Manchester City. Ele está lá há oito anos e nós queremos fazer o mesmo que eles em termos de filosofia. Talvez um pouco diferente, mas a ideia é definitivamente seguir essa linha. Hans Flick já está fazendo alguns testes nessa pré-temporada com seus jogadores e no dia 4 terá o difícil duelo contra o Real Madrid, que será o seu primeiro El Clássico. Obviamente, o Hans Flick também está esperando os primeiros reforços, né? Está sonhando com a chegada do Nico Williams, com a chegada do Dani Olmo e outros nomes também. Então, ele já deu a letra, já falou que quer se inspirar no trabalho que o Guardiola vem fazendo no City desde que chegou há oito anos atrás, onde ele conquistou vários títulos pela equipe inglesa. A ideia do Hans Flick é seguir essa mesma linha. O que eu quero perguntar é o seguinte, vocês acham aí que o Hans Flick vai conseguir fazer um trabalho parecido com o que Pepe Guardiola fez lá no Manchester City? Lembrando que cada clube vive hoje em dia uma situação financeira, né? Aliás, uma situação financeira bem diferente um do outro. Depois de não conseguir a sua mudança para o Al Nasser, agora tudo indica que Ederson também não conseguirá a sua mudança para o Wally Thirá e terá que continuar no Manchester City por mais um tempo. O jornalista Fabrício Romano informou que as negociações entre os clubes estão paralisadas há uma semana. E isso é por conta do valor pedido pelos citizens para negociá-lo em definitivo. Inclusive, o Wally Thirá já está explorando um plano B que é Pedragi Rajkovic. As negociações com o goleiro sérvio evoluíram muito hoje e inclusive as partes já teriam chego num acordo a respeito dos termos pessoais. Agora resta o acordo com o Mallorca que é o detentor dos seus direitos econômicos. Ainda completando sobre Ederson, Guardiola mandou um recado ao jogador ao falar o seguinte em entrevista a Fred Caldeira. Eu gostaria que o Ederson decidisse seu futuro logo. Eu espero que ele fique conosco. Eu amo ele. Quero ele na equipe. Ele é um baita goleiro. Mas se tiver que ir embora, eu entendo. Com muita dor no coração. É, meus amigos, o Ederson queria ir lá para a Arábia, né? Ganhar uma bela grana de salário. Já que as propostas aí giravam, né? Entre 25 a 30 milhões de euros por temporada de salário, que é muita grana, tá? Mas aí, o Al Nasser não conseguiu comprá-lo junto ao City por conta do valor pedido. E parece que o Wallet Ha também não vai comprá-lo, tá? Inclusive, como eu falei pra vocês, eles já estão encaminhando a chegada do Rajkovic. E aí, a ideia do Ederson em ir para a Arábia nessa janela vai por água abaixo, né? Não que seja uma coisa ruim, né? Pelo menos pra mim, né? Eu acho que o Ederson ainda é um dos melhores goleiros aí do futebol mundial. E seria uma pena ver ele se mudando para o futebol saudita. Eu acho bem interessante ele continuar no City. Mas, ele queria fazer aquela bufunfa a mais, né? Ganhar aquela bela grana no futebol saudita. Parece que não vai acontecer. Pra quem quer saber, né? O City queria vendê-lo por 50 a 60 milhões de euros. Mas, tanto o Al Nasser quanto o Wallet Ha acharam muita grana. Após muita negociação, finalmente o Paris-Germain chegou num acordo com o Benfica por João Neves, que é considerado uma das maiores promessas do futebol português nesse momento. Inclusive, hoje Fabrício Romano informou que o acordo já está sendo assinado entre os clubes. E o anúncio é apenas uma questão de tempo. João Neves está sendo comprado por 60 milhões de euros e ainda poderá render mais 10 milhões em bônus ao longo do contrato. Fora isso, o meia Renato Sanches ainda vai para o Benfica por empréstimo de uma temporada. João é esperado em Paris ainda nessa semana para fazer exames médicos e assinar o seu contrato. Renato Sanches também é esperado lá em Lisboa para fazer exames médicos no Benfica. Lembrando que o João Neves era procurado por vários times da Europa, tá? Vários gigantes tinham interesse em contratar a promessa portuguesa. E outra coisa que é bom lembrar é que o Benfica no começo estava pedindo bem mais grana acima dos 100 milhões de euros para negociar o João Neves. Me surpreendeu até o Paris-Germain conseguir comprá-lo por um valor de 60 milhões de euros fixos e mais 10 milhões em bônus ao longo do contrato. Tudo bem que mandou o Renato Sanches também por empréstimo de um ano, né? Mas mesmo assim me surpreendeu já que o Benfica queria muita grana. João Neves é considerado uma das maiores promessas quando falamos sobre futebol português e eu quero saber a tua opinião. Você acha que ele escolheu bem em se mudar para o Paris-Germain ou seria melhor ter ido para algum outro clube que também estava interessado nele como por exemplo o Manchester United? Quero saber a tua opinião comenta aí, tá bom? Esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado tamo junto valeu e falou! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.